Clube do Brega Não vou voltar, eu tô solto na night, tô feliz demais, tô fazendo tudo que um solteiro faz Lembra quando eu dizia que ia mudar, não acreditou, agora você vai pagar, resolvi fazer o que você fazia Eu tô adorando, eu tô zoando todo dia, desapeguei, desapeguei, desapeguei Não sou OLX, mas desapeguei, 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 desapeguei Nem lembro mais que um dia te amei, desapeguei, desapeguei, desapeguei Foi perca de tempo, o amor que eu te dei, desapeguei, desapeguei, agora entenda aí O jogo virou, agora eu que vou curtir Não quero confusão, mas pra minha cabeça Não me deu valor, agora me esqueça, esqueça meu nome e o meu celular Não adianta ligar, que eu não vou voltar, eu tô solto na night, tô feliz demais Tô fazendo tudo que um solteiro faz Lembra quando eu dizia que ia mudar, não acreditou, agora você vai pagar Resolvi fazer o que você fazia Eu tô adorando, eu tô zoando todo dia, desapeguei, desapeguei, desapeguei Não sou OLX, mas desapeguei, 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 desapeguei Foi perca de tempo, o amor que eu te dei, desapeguei, desapeguei, desapeguei Nem lembro mais que um dia te amei, desapeguei, desapeguei, agora entenda aí O jogo virou, agora eu que vou curtir Isso é Léo Souza, é pra tocar no paredão Bora o Eliton doido, que toca o Léo Souza no Corsinha Furacão Isso é Léo Souza, olha o solinho aí Bora meu parceiro capoeira Cornetinha tá tocando, mulherada tá dançando, empinando a rabeta E vem que vem jogando, meu piseiro tá tocando Mulherada tá dançando, empinando a rabeta E vem que vem jogando, bate com a raba no chão Desce com a raba no chão, vai quicando, vai tremendo Mexendo o rabetão, bate com a raba no chão Desce com a raba no chão, vai quicando, vai tremendo Mexendo o rabetão, bate com a raba no chão Desce com a raba no chão, vai quicando, vai tremendo Mexendo o rabetão É pra tocar no paredão Isso é Léo Souza, bora moleque, CDs, divulgações Convoca as amiguinhas, esse é o som que tá bombando Faz fila de rabeta, e vem que vem jogando Bate com a raba no chão, desce com a raba no chão Vai quicando, vai tremendo Mexendo o rabetão Bate com a raba no chão Bate com a raba no chão Desce com a raba no chão Vai quicando, vai tremendo Mexendo o rabetão Bate com a raba no chão Desce com a raba no chão Vai quicando, vai tremendo Mexendo o rabetão É pra dançar, isso é Léo Souza Estúdio Clériston Alves, gravando tudo Essa é pra rapaziada aí que gosta de cabaré, hein? Bora, capoeira! Alô, tchau, galinha! Eu tô enchendo a cara aqui nesse cabaré Rodeado de cachaça, rodeado de mulher Eu tô enchendo a cara aqui nesse cabaré Rodeado de cachaça, rodeado de mulher A farra aqui tá boa, tá animada Aqui tem uma loirinha, ô loirinha sarada A farra aqui tá boa, tá animada Aqui tem uma loirinha, ô loirinha safada Eu tô enchendo a cara aqui nesse cabaré Rodeado de cachaça, rodeado de mulher Eu tô enchendo a cara aqui nesse cabaré Rodeado de cachaça, rodeado de mulher A farra aqui tá boa, tá animada Aqui tem uma morena, ô morena sarada A farra aqui tá boa, tá animada Aqui tem uma morena, ou morena sarada Eu tô enchendo a cara aqui nesse cabaré Rodeado de cachaça, rodeado de mulher Eu tô enchendo a cara aqui nesse cabaré Rodeado de cachaça, rodeado de mulher A farra aqui tá boa, tá animada Aqui tem uma mulata, ou mulata sarada A farra aqui tá boa, tá animada Aqui tem uma mulata, ou mulata sarada Eu tô enchendo a cara aqui nesse cabaré Rodeado de cachaça, rodeado de mulher Eu tô enchendo a cara aqui nesse cabaré Rodeado de cachaça, rodeado de mulher A farra aqui tá boa, tá animada Aqui tem uma ruivinha, ou ruivinha sarada A farra aqui tá boa, tá animada Aqui tem uma ruivinha, ou ruivinha sarada Eu tô enchendo a cara aqui nesse cabaré Rodeado de cachaça, rodeado de mulher Eu tô enchendo a cara aqui nesse cabaré Rodeado de cachaça, rodeado de mulher Tomo uísque e cerveja, tudo que vim é Vivo feliz da vida, rodeado de mulher Com todas essas gatas vocês sabem como é Todo mundo me conhece, sou o rei do cabaré Com todas essas gatas vocês sabem como é Todo mundo me conhece, sou o rei do cabaré Isso é Léo Souza, é pra tocar no paredão Bora meu parceiro, ele são doido Já liguei pro seu atual e já contei pra ele Que você se amarra na suíte com espelho Que adora ver o sobe e desce da minha bundinha Eu deslizando em você toda suadinha Eu já contei pra ele hein Isso é Léo Souza, é pra tocar no paredão Bora meu parceiro, ele tô doido Quando ouvir esse áudio tem que me ligar Hoje a farsa vai acabar Essa palhaçada foi longe demais Você fica com cara que não te satisfaz O seu amor sou eu, o seu tesão sou eu Lembra a noite passada que a cama tremeu Não vai pra sua casa, corre vem pra cá Contei toda a verdade, não deu pra segurar Eu liguei pro seu atual e já contei pra ele Que você se amarra na suíte com espelho Que adora ver o sobe e desce da minha bundinha Eu deslizando em você toda suadinha Contei que descobri o seu ponto G Que te pego de jeito, faço as pernas tremer E é sucesso pra tocar no paredão Isso é Léo Souza Quando ouvir esse áudio tem que me ligar Hoje a farsa vai acabar Essa palhaçada foi longe demais Você fica com cara que não te satisfaz O seu amor sou eu, o seu tesão sou eu Lembra a noite passada que a cama tremeu Não vai pra sua casa, corre vem pra cá Contei toda a verdade, não deu pra segurar Eu liguei pro seu atual e já contei pra ele Que você se amarra na suíte com espelho Que adora ver o sobe e desce da minha bundinha Eu deslizando em você toda suadinha Contei que descobri o seu ponto G Que te pego de jeito, faço as pernas tremer Eu liguei pro seu atual e já contei pra ele Que você se amarra na suíte com espelho Que adora ver o sobe e desce da minha bundinha Eu deslizando em você toda suadinha Contei que descobri o seu ponto G Que te pego de jeito, faço as pernas tremer Meu piseiro é dançante, olha menino, estourou Respeita essa pegada que vem do interior Olha o piseiro é dançante, olha menino, estourou Respeita essa pegada que vem do interior A galera que é foda, bota pra fuder Foda de fuder, fuder, não chega mais, cê vai ver Os mano tão dançando, aumente o som aí Batendo a bota no chão Faz a poeira subir, as mina tão dançando Descendo até o chão, tá quicando Tá jogando na frente do paredão As mina tão dançando, descendo até o chão Tá quicando, tá jogando, empinando o rabetão E desce a raba, e joga a raba É no piseiro que nós se acaba E desce a raba, e joga a raba É no piseiro que nós se acaba E desce a raba, e joga a raba É no piseiro que nós se acaba E desce a raba, e joga a raba É no piseiro que nós se acaba O meu piseiro estourou Isso é Leão Souza Alô, Ninheiras, São João do Paraíso Meu piseiro é dançante Olha, menino, estourou Respeita essa pegada que vem do interior A galera que é foda Bota pra fuder, foda de fuder Fudendo, chega mais, cê vai ver Os mano tão dançando Aumente o som aí Batendo a bota no chão Faz a poeira subir As mina tão dançando Descendo até o chão Tá quicando, tá jogando Na frente do paredão As mina tão dançando Descendo até o chão Tá quicando, tá jogando Empinando o rabetão E desce a raba, e joga a raba É no piseiro que nós se acaba E desce a raba, e joga a raba É no piseiro que nós se acaba É pra tocar no paredão Isso é Léo Souza Isso é Léo Souza Abração aí pro meu parceiro, meu brother Capoeira Tá só o ouro O que eu tinha que chorar Eu já chorei O que eu tinha que tentar Eu já tentei Agora só me resta seguir Vou encontrar um outro Alguém que me faça feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que me dê tudo o que você não me deu Faça um favor pra mim Quando eu tiver feliz Não reapareça Não importa o que aconteça Nem mesmo se alguém te contar Que eu estou com outra no mesmo lugar Que eu ia com você No mesmo motel Que passamos a lua de mel Na praia onde vimos o sol nascer No mesmo cinema Naquela mesma cena Em que eu beijei você No mesmo barzinho Que eu disse amorzinho A como eu amo você Olha amor Tô fazendo chantagem Só pra você voltar O que eu tinha que chorar Eu já chorei O que eu tinha que tentar Eu já tentei Agora só me resta seguir Vou encontrar um outro Alguém que me faça feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que me dê tudo o que você não me deu Faça um favor pra mim Quando eu tiver feliz Não reapareça Não importa o que aconteça Nem mesmo se alguém te contar Que eu estou com outra no mesmo lugar Que eu ia com você No mesmo motel Que passamos a lua de mel Na praia onde vimos o sol nascer No mesmo cinema Naquela mesma cena Em que eu beijei você No mesmo barzinho Que eu disse amorzinho A como eu amo você Olha amor Tô fazendo chantagem Só pra você voltar É pra tocar no paredão Flex, CD, divulgações Isso é moral É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Seu pai não me aceita Porque sou matuto Criado na roça No sistema bruto Não tenho estudo Eu mal sei falar Se eu fosse formado Advogado, engenheiro Ele iria me aceitar ligeiro Mas por eu ser pobre Não quero aceitar Me bate a tristeza Um desgosto profundo A desigualdade Que anda no mundo Impede um casal Como a gente se amar Você se apaixonou Por mim desse jeito Eu não sei por que Ele bota defeito Se o problema é dinheiro Eu posso ganhar Vou casar com você Vou casar com você Nem que ele diz É de você Vou casar com você E juntos vamos viver Seu pai não me aceita Porque sou matuto Criado na roça No sistema bruto Não tenho estudo Eu mal sei falar Se eu fosse formado Advogado, engenheiro Ele iria me aceitar ligeiro Mas por eu ser pobre Não quero aceitar Me bate a tristeza Um desgosto profundo A desigualdade Que anda o mundo Impede um casal Como a gente se amar Você se apaixonou Por mim desse jeito Eu não sei por que Ele bota defeito Se o problema é dinheiro Eu posso ganhar Vou casar Vou casar com você Vou casar com você Nem que Ele diz É de você Vou casar com você E juntos Vamos viver E juntos vamos viver Eu vou casar com você E se é Léo Souza Pra tocar no paredão Alô Bahia Tremedal Eu longe de você Não sou ninguém Longe de você Não existo Eu não existo Longe de você E se é Léo Souza É pra tocar nos corações Escuta aí Se eu pudesse voltar no tempo Não faria besteira Só pra te ter aqui Só pra te ter aqui Se eu pudesse controlar o tempo Controlaria minha boca Só pra dizer te amo E te dar beijinho O que houve entre eu e você Foi traição maldita Um ato sem pensar Um ato sem pensar Trair você Hoje não tenho vida Eu longe de você Não sou ninguém Longe de você Não existo Eu não existo Longe de você E o meu coração Sofrendo aqui A vida sem você Tá difícil É impossível Viver sem você É pra se apaixonar Isso é Léo Souza Alô Luciano Marcos Porro da Quitéria Se eu pudesse voltar no tempo Não faria besteira Só pra te ter aqui Se eu pudesse controlar o tempo Controlaria minha boca Só pra dizer te amo E te dar beijinho O que houve entre eu e você Foi traição maldita Um ato sem pensar Trair você Hoje não tenho vida Eu longe de você Não sou ninguém Longe de você Não existo Eu não existo Longe de você E o meu coração Sofrendo aqui A vida sem você Tá difícil É impossível Viver sem você Eu longe de você Não sou ninguém Longe de você Não existo Eu não existo Longe de você E o meu coração Sofrendo aqui A vida sem você Tá difícil É impossível Viver sem você Longe de você Longe de você Longe de você Longe de você Casa comigo, casa comigo, casa comigo Você feliz veio me contar, de que comigo queria casar Ter casa, ter filhos, carro e muito mais Faz cinco anos que a gente namora, ou a gente casa ou acaba agora Eu quero ter família, construir um lar E eu com medo te pedi um tempo, pra pensar na ideia de um casamento Ainda sou tão novo, não quero casar Aí você se afastou de mim, hoje eu entendo porque agiu assim Não pensei em você, eu só pensei em mim Agora tô aqui pensando em você, no sábado à noite vendo TV Imaginando nossos filhos chamando o papai Mas com outro você está casada, eu te vi feliz lá naquela praça Abraçando seus filhos eu chorei demais Hoje eu vivo um arrependimento, devia ter te dado aquele casamento Pensando em você, começo a gritar Casa comigo, casa comigo, casa comigo Casa comigo Casa comigo, casa comigo Isso é Léo Souza Bora meu brother, meu parceiro capoeira Tá só o ouro, hein Você feliz veio me contar De que comigo queria casar Ter casa, ter filhos, carro e muito mais Faz cinco anos que a gente namora Ou a gente casa ou acaba agora Eu quero ter família, construir um lar E eu com medo te pedi um tempo Pra pensar na ideia de um casamento Ainda sou tão novo, não quero casar Aí você se afastou de mim Hoje eu entendo por que agiu assim Não pensei em você, eu só pensei em mim Agora tô aqui pensando em você No sábado à noite vendo TV Imaginando nossos filhos chamando o papai Mas com outro você está casada Eu te vi feliz lá naquela praça Abraçando seus filhos eu chorei demais Hoje eu vivo um arrependimento Devia ter te dado aquele casamento Pensando em você, começo a gritar Casa comigo Casa comigo Casa comigo Casa comigo Casa comigo Casa comigo O Inselo é o sopro, é pra tocar no paredão, hein Estúdio Clériston Alves, gravando tudo, hein É que eu te amo, oh oh, porque eu te amo, oh oh, porque I love you, amo Alguém me disse que te viu falando, que quebrou a cara, tá me procurando Tá arrependida querendo voltar Quando foi embora eu disse pra você, vai quebrar a cara, vai se arrepender O seu amor sou eu, um dia você vai perceber Pode ter certeza, tô te esperando, o meu coração continua te amando O meu amor é seu, eu sempre vou te amar Eu sei que eu disse que não queria de volta, mas não vejo a hora de te ver na minha porta Eu vou deixar você entrar Porque eu te amo, oh oh, porque eu te amo, oh oh, porque I love you, amo Porque eu te amo, oh oh, porque eu te amo, oh oh, porque I love you, amo Alguém me disse que te viu falando, que quebrou a cara, tá me procurando Tá arrependida querendo voltar Quando foi embora eu disse pra você, vai quebrar a cara, vai se arrepender O seu amor sou eu, um dia você vai perceber Pode ter certeza, tô te esperando, o meu coração continua te amando O meu amor é seu, eu sempre vou te amar Eu sei que eu disse que não queria de volta, mas não vejo a hora de te ver na minha porta Eu vou deixar você entrar Porque eu te amo, oh oh, porque eu te amo, oh oh, porque I love you, amo Porque eu te amo, oh oh, porque eu te amo, oh oh, porque I love you, amo Menina bonitinha, o pacotão grandão Que deixa a macharada morrendo de tesão Menina bonitinha, o pacotão grandão Estica a calça leg, ai meu Deus, que xerecão, hein? Eita xerecão, hein? É pra tocar no paredão Esse é o Léo Souza A macharada lá na rua, tá fazendo plantão Já sabem o horário que passa o pacotão Ela vem da academia com corpo saradão Atrás é rabetão e na frente é pacotão Essa menina lá na rua, tá causando confusão Por causa do seu pacote já teve separação Quando tem baile funk, ela é a sensação Abre alas, vai dançar a mina do pacotão Menina bonitinha, o pacotão grandão Que deixa a macharada morrendo de tesão Menina bonitinha, o pacotão grandão Estica a calça leg, ai meu Deus, que xerecão, hein? Esse xerecão é grande demais, hein? Estúdio Cléreston Alves, gravando tudo Bora meu parceiro capoeira, tá só o ouro, hein? A macharada lá na rua, tá fazendo plantão Já sabem o horário que passa o pacotão Ela vem da academia com corpo saradão Atrás é rabetão e na frente é pacotão Essa menina na rua, tá causando confusão Por causa do seu pacote já teve separação Quando tem baile funk, ela é a sensação Abre alas, vai dançar a mina do pacotão Menina bonitinha, o pacotão grandão Que deixa a macharada morrendo de tesão Menina bonitinha, o pacotão grandão Estica a calça leg, ai meu Deus, que xerecão Menina bonitinha, o pacotão grandão Que deixa a macharada morrendo de tesão Menina bonitinha, o pacotão grandão Estica a calça leg, ai meu Deus, que xerecão A macharada lá na rua tá fazendo plantão Já sabem o horário que passar o pacotão Ela vem da academia com corpo saradão Atrás é rabetão e na frente é pacotão Essa mina na rua tá causando confusão Por causa do seu pacote já teve separação Quando tem baile funk ela é a sensação Abre alas vai dançar a mina do pacotão Menina bonitinha do pacotão grandão Que deixa a macharada morrendo de tesão Menina bonitinha do pacotão grandão Estica a calça leg, ai meu Deus que cheia cão Menina bonitinha do pacotão grandão Que deixa a macharada morrendo de tesão Menina bonitinha do pacotão grandão Estica a calça leg, ai meu Deus que cheia cão Isso é Léo Souza, é pra tocar no paredão Ó meu parceiro irmão Música 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 Música